Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer todos os Warifs do Frieza, aquele que retomou o posto de Imperador do Universo depois de derrotar em um dos Warifs, tanto o Goku quanto o Vegeta Blue. Vamos ver como fazer tudo isso daí, bora lá! Conhece seu refúgio de games, onde catalogar o seu backlog é fácil e estiloso com o registro totalmente automatizado de cada detalhe dos seus jogos. Registre cada um deles de forma personalizada e transforme a sua coleção numa obra-prima. Clique no link da descrição e do comentário fixado e transforme a sua biblioteca ainda hoje. Fala, galera! Eu sou o Thalera, estamos aqui em mais um vídeo de Warifs. Se você está curtindo esses vídeos aqui, estou te ajudando com os Warifs, já deixa o like aqui no canal, se inscreve se você ainda não for inscrito e bora lá para o mapa da história do Frieza, tá? Para a gente começar desde o comecinho. Vamos apertar aqui o R2 para a gente ir lá para o começo, no arco do planeta de Namekusei. Aqui no arco de Namekusei a gente tem dois Warifs possíveis. O primeiro Warif aqui é o Frieza lutando contra todo mundo, tá? Esse daqui é justamente o momento que o Goku está fazendo lá Genkidama. Então começa com o Goku enfrentando o Frieza, depois acho que vai para o Kuririn, para o Gohan, por último o Piccolo e depois volta o Goku. Se nessa volta do Goku você for rápido o bastante para terminar derrotando o Goku, você vai ter esse Warif aqui de baixo chamado Corpo Imortal. Porque daí o Frieza vai conseguir fazer os desejos ali para as Esferas do Dragão, de Namekusei, e vai conseguir finalmente o seu Corpo Imortal e vai reinar ali como Imperador do Universo novamente, tá? Ele fala que só ficou uma manchinha ali do Goku no seu currículo impecável, mas vai continuar sendo Imperador do Universo. Se você seguir aqui pelo caminho também, você vai ter o Frieza lutando contra o Goku Super Saiyajin. Aqui é um Warif interessante porque não precisa você derrotar ele rapidamente como é a maioria dos Warifs, né? Que até é um pouco cansativo você simplesmente ficar derrotando rapidamente. Mas o que a gente tem aqui de diferente é o seguinte, caso você derrote o Goku sem se transformar no Frieza Trembolona, né? Aquele Frieza bombadão, aí sim você vai poder desbloquear esse Warif aqui chamado A Queda dos Saiyajins. Você vai ter ficado feliz por ter derrotado o Goku, que era o último Saiyajin remanescente, né? E você derrotou o Super Saiyajin, o lendário Super Saiyajin, e aí você se consagra realmente como Imperador do Universo, o ser mais poderoso do Universo. Mas para isso, você não pode se transformar na forma bombada do Frieza, no Frieza Trembolona, tá? Coloca isso daí na sua cabeça. E caso você se transforme e derrote o Goku, aí você vai simplesmente seguir a rota canônica e a gente vai vir aqui para a saga dos Androids, que a gente tem duas lutas só. Caso você não derrote o Tranks no tempo decorrido, você vai simplesmente seguir a sua vida normalmente. Mas caso você consiga derrotar o Tranks ali no tempo que você tem, você vai ter uma revanche contra o Goku. Você vai enfrentar o Goku com a roupa lá dos Yardrates, e daí se você derrotar ele, aí você vai poder reestabelecer o seu Império do Frieza novamente, tá? E aqui da Saga do Céu, você vai pular diretamente para o Arco do Deus da Destruição barra Ressurreição do Frieza, tá? Se você simplesmente derrotar o Goku e o Vegeta normalmente, você vai seguir a história do Frieza. Mas se você derrotar os dois bem rápido, aí sim você vai desbloquear o Orifes bem interessantes, que é o Frieza no Torneio do Poder, porém chamando seus parces para o Torneio do Poder, o que é bem legal. Mas para fazer esse Orifes aqui, cara, é bem chato, mano, bem difícil. Por quê? Você tem que derrotar eles bem rápido, mas... Percebe só que aqui a gente tem o Goku sem ser Super Saiyan Blue, e a gente tem o Vegeta Super Saiyan Blue. Por quê? Quando começa a luta, você está no Frieza, a quarta forma, né, a forma final, entre aspas, do Frieza, lutando contra o Goku forma base. Se você luta bem rápido, você vai poder ter o Goku na forma Blue contra você na forma 4 do Frieza. E se você derrotar o Goku na forma Blue com o Frieza sem se transformar ainda, aí sim você vai poder desbloquear os Orifes. Isso daqui não é falado, mas comigo eu só consegui desbloquear dessa forma. Então você tem que ser rápido o suficiente para derrotar o Goku, mesmo Super Saiyan Blue, mas você usando o Frieza na quarta forma, sem ser Golden Frieza, tá? Se você consegue derrotar o Goku rápido o suficiente para o Frieza não desbloquear a forma dele Golden, aí sim vai vir o Vegeta. E se você derrotar esse Vegeta nessas condições específicas do Goku, que eu disse anteriormente, se você derrota o Vegeta rápido, aí sim você desbloqueia o Orifes aqui do Frieza ressuscitando toda a sua tropa, tá? E esse daqui é bem legal, porque daí o Bios vai te procurar ali no meio do deserto para chamar você, né, você Frieza, para o Torneio do Poder. E aí você vai poder ter quatro escolhas, você vai poder chamar para o Torneio do Poder só o Dodor e o Zarbon, você vai poder chamar para o Torneio do Poder as Forças Gnyu completas, você vai poder chamar também para o Torneio do Poder o Kula, o seu irmão, e isso daqui foi muito legal, porque é a primeira vez que um personagem de filmes pode participar aqui de um Orifes, eu achei bem bacana. E você vai poder chamar o Rei Cold, né, o pai do Frieza, para participar também do Torneio do Poder. O primeiro que eu fui foi logicamente o Kula, mas infelizmente o Kula tem só uma luta, que é o Kula e o Frieza contra o Tirant e o Frieza nem se transforma. Voltando aqui, você pode chamar também o Rei Cold, que foi um dos Orifes mais legais. Caso o Rei Cold seja chamado, você vai ter um momento aqui da luta que você vai poder trocar para o Rei Cold e quando você troca, vem instantaneamente a Kayle com muita raiva e mata o Rei Cold com um golpe só. Aí fica você Frieza contra as duas, mas aí você derrota as duas e você vai ter essa luta aqui do Golden Frieza contra a fusão das duas, que eu achei muito da hora. Caso você chame a tropa do Gneel, você vai ter o Frieza contra a Ribriane e as suas amigas. Então você vai ter o Frieza contra a Ribriane primeiro e depois o Frieza contra o Topo, que eu achei assim, sei lá, eu gostei dessa luta aqui. Se eu não me engano, nessa luta o Frieza vai se transformar em Golden Frieza contra o Topo Hakaishin, que eu achei bem bacana. A única coisa que eu achei chata é que você não pode usar a tropa do Gneel. Você ressuscita a tropa do Gneel, eles até interagem ali com a tropa da Ribriane e vem outras tropas também, como a tropa do Orgulho, né? Falam que são meio que cosplays da tropa do Frieza, da tropa do Gneel, mas você não pode usar eles dentro da batalha, que eu achei chato. Sendo que nas outras aqui, aqui de cima você pode usar o Rei Cold, né? Na outra você também pode usar o Kula e aqui você não pode usar a tropa do Frieza. E por último, você tem aqui, caso você ressuscite o Zarbon e o Dodoria. Caso você ressuscite o Zarbon e o Dodoria, você vai enfrentar o Bergamo, a Cacunsa e o Frost. Mas você pode trocar sim pra usar o Zarbon e o Dodoria, beleza? Então isso daqui eu achei bem legal, tem várias formas aqui de desbloquear o Orifes, vários caminhos diferentes aqui do Frieza no Torneio do Poder. E o Frieza meio que dando as cartas do Torneio do Poder, porque vai chegar o Bills e vai falar assim, Olha, se você chamar toda a tropa do Gneel, a gente não vai poder chamar várias pessoas que o Goku queria chamar. Você se garante? Aí o Frieza fala, pô, eu me garanto. E aí, beleza, né? Bem legal isso daqui. Mas enfim, voltando aqui pra rota canônica, a gente tem o Frieza no Torneio do Poder e aqui você não tem simplesmente o Orifes nenhum. Tem o Frieza contra o Dispo, que é a primeira luta que a gente tem aqui. Frieza contra Dispo e Jiren, né? Que eu acho que tem até a participação do Gohan nessa história aqui. Depois você vai ter essa história aqui mais pra frente, que é o Frieza contra o Topo. E por último, a última história que você tem é o Frieza contra o Jiren, né? Fazendo aquela participação de Frieza, Goku e Android número 17 na cutscene, beleza? E essas são todas as lutas aqui do Frieza, mais os do Orifes que você tem, pra você fazer esse guia completinho aí e completar a história do Frieza que você não estava conseguindo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se eu te ajudei e veja esses outros vídeos aqui de dicas de Dragon Ball Spark in Zero, que com certeza você vai curtir, beleza? Beijão e falou!